Fala pessoal, tudo bem? Ó, fazia então hoje aqui o Vídeo do like aqui A gente fez toda a parte mecânica Aqui do carro, tá? Fez Deu um grau bem grande aqui na Tá pegando até sozinho O Wilson falou aqui E ó, aproveitando pra mostrar esse nivinha Que bonito, hein? Nivinha, perua Aqui sempre tem Sempre tem Umas coisas diferentes aqui Então ó, motor dele Motor do like, ó Carburador original Tá? Ó o motor, ó, ficou chique, hein? Ó, motor Zerado, tudo funcionando Tá? Obviamente que agora a gente vai fazer A gente já começou a desmontar aqui A tapeçaria aqui, mas olha como tá as portas Por dentro, tudo preservado Tá? Então agora o carro vai A gente vai começar a mexer Na parte de acabamento Do carro Antes de falar um pouquinho Dos serviços Vou ligar aqui o motor Pra vocês verem, ó Da partida Tá, ó Só virar a chave, hein? Virou a chave Pegou Ó a marcha lenta Tá? Então ó A lenta do carro Perfeita O carro Bateu a chave Pegou Era um avião Passou o avião Passou o avião Caixa de fusíveis Tá? Motorzinho Cabo de vela trocado Coxim trocado Boma de combustível trocada Olha, radiador Tudo Tudo nos conformes, tá? Agora vamos desligar aqui um pouquinho Pra falar do carro Então ó O carro aqui O que que foi feito no carro, ó São três páginas, hein? Não é brincadeira, hein? Então aqui Foi trocado Óleo do motor Bomba da água Cabo do freio de mão Os dois cilindros de freio traseiro Dois cilindros da embreagem Os dois flexíveis dianteiro Quatro pivô As quatro buchas superior As quatro buchas inferior Os quatro amortecedores Dois terminais curto Duas buchas do braço ciliar Filtro de óleo Filtro de óleo do freio Bomba de gasolina Fluido Filtro Mangueira de carburador E do tanque de gasolina Rolamento do alternador Corrêa do alternador Coxim do motor Flexível de freio traseiro Jogo de lonas Jogo de escovas Rolamento pequeno da roda Cano do freio Cano da embreagem Flexível da embreagem Junta da tampa de válvula Coifa do garfo Abraçadeiras Jogo de pastilhas Solda do freio de mão Cebolão do radiador E algumas soldinhas que precisaram fazer Mais a mão de obra do seu Wilson Tá? Então entre peças e mão de obra Mais de sete mil reais Tá? Entre peças E mão de obra Mais de sete mil Ou seja O carro Wilson, como que o carro ficou mecanicamente? Ficou novo Ficou novo Tá? Vocês estão vendo aqui o carro com a pintura judiada Mas o carro mecanicamente aqui Ó Deixa eu fechar aqui um pouco o cofre do motor Ó Balançando Ó Ó A suspensão do carro Ó Amortecidor novo O carro ficou extremamente alinhado Tá? O carro está extremamente alinhado O carro está zerado mecanicamente Tá? Mecanicamente o carro É Ah Aqui tem alguns serviços Que está incluso a mão de obra Que aqui não está especificado Como por exemplo Lavagem do tanque É Arrumando Porta-mala Arrumando aí Diversos servicinhos aí Que o Wilson foi fazendo aí no carro Que Não está nem especificado tudo aqui Então é o seguinte Esse carro aqui logo mais É Amanhã Ele deve estar voltando Para a oficina do Rogério Que aí Devagarinho A gente vai Cuidar agora Da parte estética do carro Certo? Esse carro vai ficar bonito Esse carro vai ficar bem legal E O mais importante que agora O carro Ele está em operação O carro vai voltar de guincho Tá? O carro vai voltar de guincho Eu não quero ir rodando com ele Não quero ir rodando com ele Por causa Do documento Que ainda está saindo Tá? Então E outra coisa Mexendo bastante coisa no carro Eu vou querer dar umas voltinhas Lá no quarteirão Fazer circuitos pequenininhos Para Fazendo uns testes Também vai ter que trocar os pneus Também Que a gente vai trocar os quatro pneus dele Mas enfim O carro vai ficar bem legal Vai ser um projeto bem legal Olha como O interior dele Como está muito preservado A originalidade do carro Então esse daqui é um carro Para que na hora que ele ficar pronto Vai ser um carro Extremamente colecionável Tá? E depois a gente vai disponibilizar Para venda ele Tá? Esse carro Muito dificilmente Eu vou ficar com ele Porque senão Eu vou ser expulso De casa Mas é Esse aqui é um projeto Bem legal Que a gente está fazendo Tá? É um projeto bem legal Então É um carro Que vai ficar zerado 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 E a gente vai mostrar Todas as etapas Do processo Vocês que gostam Dos vídeos Que a gente está fazendo Gostam desses Aqui dos vídeos Da oficina do Wilson Da oficina do Rogério Dos vídeos Que a gente produz É Dá uma moralzinha Aí para o canal Aproveita para se inscrever Curtir Compartilhar Com os amigos Ó Vamos mostrar também Aqui O que o Wilson Está aprontando É Bela buzina Esse nível Aqui Agora Certo Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Esse cilindro de freio Já não é original Né? É do Geniva Tá Esse aqui está com sistema Esse aqui está com sistema De freio E embreagem Do Geniva Aqui ó A da embreagem Eu vi aqui ó Também ó Trabalha com o pivô Aliás Com o terminal Direção Esse aqui é do Geniva Que não é Esse sistema do freio Acho que é do Geniva Tá É isso mesmo É que na realidade Eu costumo manter o original O original aqui Tira isso daqui Tá Puxa as mangueiras Muito bom Ó Um carrinho Bem preservado aqui Volante Original Olha Tem até um sapo Que se mexe ali Ó Deixa eu mexer aqui um pouco Olha o sapo ali ó Olha O sapo que se mexe Eu fiz aí Peguei o sapo de cimento Não Você viu o sapo ali Tem um sapo ali Cimento É Então se bota as bailarinas Já veio a bailarina Como que é a bailarina? É desse jeito Ai Deus E ó Ele está com a pintura novinha Esse carro hein São Caetano Como que ele chama? É Márcio Márcio Não é um policial não né? Não sei Tem um cliente de São Caetano policial Que tem um Niva Não sei se é ele Legal Olha os aviões lá É Quando eu falo que aqui o Wilson É na cabeceira da pista 35L O pessoal não acredita aqui Até caiu um avião aqui É exatamente em cima E é isso tá pessoal Olha a peruinha aqui Olha os bancos da peruinha hein Olha o interior Muito bom O que? Famoso DLZ Famoso terminal DLZ Terminal Nossa Pouca coisa Aqui não aguento nem 6 meses É ruim né? As vezes é o que tem né Wilson As vezes Sim O que eu botei também era DLZ Que era o que eu tinha É eles estragam muito rápido né? Engraçado Que é um material bem feito Uma coisa bem feita E não tem durabilidade Isso aqui Isso aqui é Do jeito que tá aqui O cara já começa A ter jogo Puxar direcinho É Muito bom É isso Tá bom? Falou pessoal Tchau 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 Tchau